Cascais e levada às pessoas. TV Portugal. Todo o mundo português. TV Portugal. Reportagem. TV Portugal. Fomos convidadas realmente para fazer toda a maquilhagem e foi um prazer também poder participar neste evento, uma vez que a Merikei é uma marca de alta cosmética e estamos presentes também. É uma marca que tem todo o prazer em ajudar instituições, inclusivamente em vários países e, portanto, também temos esse lado proativo e foi um prazer hoje participar e também divulgar a marca, mas, sobretudo, ajudar estas missões. E como é que foi esse contato? Um bocadinho difícil, mas quando se trabalha com o coração entendemos-nos sempre. Eu penso que isso é o principal, darmos o melhor e comunicarmos, conseguimos comunicar. Onde é que este era a maior dificuldade? Às vezes, nas colhas dos tons, porque elas queriam comunicar e saber algo, mas pronto. No final, acabamos sempre por nos entender e, sobretudo, por custar. Como é uma gama de alta cosmética, também resulta sempre maravilhosamente bem. Esta participação é através de consultoras de beleza independentes Merikei. Ensinam beleza, no fundo, e oferecem gratuitamente também estes serviços de consultoria. Ficaram fãs dos vossos produtos? Sim, claro, e até pediram para fazer as sessões de cuidados da pele, sessões de fragrâncias que ainda temos para lhes oferecer. Ficaram fãs dos vossos produtos? Ficaram fãs dos vossos produtos? consultoras de equipamentos? Legenda Adriana Zanotto notificada Adriana Zanotto